Bom dia! Hoje mais um dia, mais um dia maravilhoso, um dia lindo e um dia abençoado. A nossa aula será de história. Nós vamos revisar, relembrar. Por que a senhora está passando essas revisões? Porque é necessário para a fixação do conteúdo, certo? Então, nós vamos dar uma relembrada sobre os temas. A família ao longo do tempo, que inicia na página 22, e o tema a escola, que inicia na página 25. A nossa atividade será de PDF. Como é isso? Vai uma imagem da atividade para o grupo. Quem puder, pode imprimir. Quem não puder, vai copiar. Mas mesmo aqueles que vão imprimir, vai ter que copiar as respostas num caderno. Vai colocar a folha lá, vai copiar no caderno, vai colocar a resposta. O ideal seria copiar. Fazer o cabeçalho, o minutinho, como nós já ensinamos a vocês, e colocar as questõezinhas para fazer a resposta. Ah, tia, copiar é tão chato, mas trabalha só com a coordenação notora. Você vai treinando sua mente. Nossa mente, como eu já falei outra vez, não pode ficar parada, certo? Então, peguem o livrinho de vocês de história, ok? Abra na página 22. Vocês já viram essa aula? Essa aula, acho que foi dada em sala, antes da epidemia. Mas nós vamos lembrar. Diversão de sombra. Primeiro vai falar um pouco das crianças indígenas. Eu vou ler um trechinho para vocês. As crianças indígenas aprendem brincando. Não só elas, mas muitas crianças aprendem brincando. E elas brincam curto. Pião, peteca, dobradura, corrida e jogos na água. Os meninos são algumas das diversões mais comuns, além dos brinquedos fabricados nas cidades que também têm seu espaço. Os meninos costumam ganhar um pequeno arco de flechas para treinar a plantaria. Às vezes acompanham os pais para assistir às caçadas. Já as meninas aprendem a colher alimentos e preparar delícias como o beijú, que é um tipo de panqueca de manchoba. Acho que os índios é sempre porcentagem assim, ainda até hoje é desse jeitinho? Não. Os indígenas de hoje mudaram, eles já usam vestes. Eles não andam mais. Indus, como eram antigamente, andam vestes. Índio, alguns já usam aparelhos celulares. Já tem alguma tecnologia. Existem ainda alguns tribos que são tradicionais, bem como eram antigamente. Mas os índios já tiveram a mudança. Índio agora estuda. Certo? Então, isso aqui é falso. Algumas foram do passado e um pouquinho do atual. Também aqui na fase da 22, vocês estão vendo um foto preto e branco. De uma família de antigamente. Aí lá tem assim, família. É uma palavra que surgiu na antiga sociedade romana, que existiu há mais de dois mil anos. Isto é, há séculos. Para os romantos dessa época, a família era formada por pessoas, propriedades, animais, casas, entre outros pertences. Então, tudo isso formava famílias. A casa formava família. Todas as propriedades que eles tinham formavam comida. Até os animais formavam aquela família. O núcleo familiar que existe hoje na sociedade é muito diferente. Há alguns anos atrás, vamos dizer, no tempo das nossas avós ou bisavós, era comum vocês verem uma família com muitos filhos. Eu conheço pessoas que tiveram dez filhos. Dez filhos, chato. Dez filhos. E era comum nessa época. Atualmente, o povo se vê por muitas questões que mudaram. O mundo mudou. Como criar o filho mudou. A situação financeira mudou. As mulheres começaram a entender melhor. Como não gerar filhos. Certo? Mas era comum vocês, uma mãe, um pai, muitas crianças. Pareciam uma sala de aula, só de filhos. Aí aqui fala. Hoje as famílias reduziram a quantidade de filhos. Devido ao custo de vida elevado. Hoje é muito caro. Tudo é muito caro. E até mesmo pela consciência do que seja oferecer uma melhor qualidade de vida para os filhos. Pois antigamente, muitos deles em virtude de falta de médico e remédio. Além disso, faltavam escolas e creches. Eles morriam. Tinha uma doença simples que hoje morre o crianzenho, diarreia. Muitas crianças morriam de arrecada, dor de barriga, que ficam só indo banheiro. Hoje ninguém morre disso. Pega um professor, toma um soro, a pedido fica bom. Acho que então as mães devem não cuidar. Cuidado, mas as coisas não eram tão simples como hoje. Não tinha os medicamentos que tinham hoje. Imaginem uma mãe, a mãe de vocês, tem só vocês, ou mais um irmãozinho ou dois. Às vezes ela está tendo de cagado. Imaginem a mãe com dez crianças, onze crianças para cuidar. Crianças de dois anos, de três anos, de quatro anos, cinco anos, bebezinho. Outra criança na barriga. Ficava muito complicado para elas. Então, por conta disso, morriam muitas crianças infelizmente. Mas, sem uma família antiga ou moderna, os objetivos são os mesmos. Compartilhar o amor. O mais importante na família, depois de respeitar e temer a Deus, vocês têm que ter amor. O amor é muito importante. Como diz a Bíblia, e também Camus também falou, o amor, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Então, você tem que ter amor. Com o amor, vocês vão passar por todas as dificuldades. Tudo se torna mais fácil. Aí tem, dar segurança e respeitar a individualidade de todos. Como nós temos falado de etica e outras aulas. Respeitar. Respeitar as diferenças. Não pense que porque você tem um irmão, ou tem um pai, uma mãe, que eles têm que ser igual a você. Ou pensarem igual a que você pense. Cada um da sua família tem a sua individualidade. Mas o que a gente tem em comum? O amor. O respeito. Certo? Então, aqui, na página 23, fala um pouco sobre o tipo de família que nós temos hoje. Certo? As famílias mudaram. Existe a família que é só a mãe com os filhos. Existem famílias que é só o pai com os filhos. Ou os avós cuidando dos netos. E vários outros modelos de família que foram se modificando com o tempo. Certo? Aí, as atividades é para estar feita. Quem não fez, aproveite o momento e coloque as atividades em dias. Ok? O próximo assunto fica na página 25 do mesmo livro. E nós vamos trabalhar um pouco sobre a escola. Certo? Nós já aprendemos que a escola é o ambiente que nós vivemos. Questão de ensino. Do cognitivo. Você aprendeu essa palavrinha na aula de folhetinho lá. Conhecimentos cognitivos. Que é o da mente. Certo? Ah, tia. Então, quer dizer que eu estou em casa? Não estou na escola? Não estou aprendendo? Está assim. Diz Paulo Freire que em todo lugar você pode aprender. Então, na casa de vocês, vocês podem estar aprendendo. Brincando, vocês podem estar aprendendo. Até assistindo um desenho que seja educativo, vocês estão aprendendo. Certo? No momento, vocês não estão aqui, no espaço físico da escola. Mas a escola está chegando aí. Nesse momento, eu sou a professora de vocês. Eu não estou dentro da casa de vocês. Mas vocês estão me vendo. Estão me ouvindo. Estão aprendendo o que eu estou falando. Certo? E aí, aqui, na página 25, tem um menino com a mochila. Ao lado dele tem um pequeno texto. Que eu vou ler para vocês. As escolas não são iguais em relação à sua construção. Exigem prédios grandes e prédios pequenos. Escolas que são em construções térreas, outras que funcionam em prédios de mais de um andar. Todas as escolas têm o dever de prestar um ensino de qualidade e devem ter instalações seguras. A nossa escola, a nossa escola, ela tem dois andares. Ela não tem um terreno tão enorme, mas a vela não é mais de pequeno poste. Certo? E para finalizar, vamos lembrar, vocês aprenderam. Na escola tem os membros, diretor, diretora, secretário, secretário, professores, professora. Pode ter o zelador, a zeladora. E também tem a mereneia, né? Algumas escolas, o corpo tem. E o mais importante, que a escola pode ter tudo isso, mas se não tiver, os alunos. A escola não funciona. Certo? Então, vocês são os mais principais e mais importantes na escola. Ah, Tia, só tem algo que também a escola funciona? Não. É todo um conjunto. Mas vocês são importantes na nossa escola. Todos funcionários, todo membro da comunidade escolar tem a sua importância. Então, lembrando disso, olha as atividades que falam sobre a escola. Quem já fez, excelente. Quem não fez, façam. E outra coisa, quem já fez tudo, eu quero que faça a leitura desses textos. A gente, esse texto é muito grande. É não, você vai lendo. Ler é igual a mais difícil. Quando você está aprendendo da distância, você pega, você fica se bombeando. Às vezes até cai. Mas você levanta e vai. Depois você até tira uma mão do lidão. Às vezes tira até o outro. E a coisa fica nervosa, não é assim? Leitura também é assim. Você vai treinando. De pouquinho em pouquinho, certo? E se possível, eu e a Tia do Silêncio, nós ficaríamos felizes se víssemos um pequeno vídeo de vocês lendo. Nós gostaríamos de saber como está a leitura de vocês. Tá certo? Então, nós vamos ficar no aguardo. Um beijo e até a próxima aula. Meus amores, coloquei essa imagem só para vocês entenderem quem é Camões, que eu citei na aula de hoje. Ele que escreveu vários textos. Tá aí um dos textos para vocês lerem. Beijos.